Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui para mais um vídeo do nosso queridíssimo, crocantíssimo, maravilhoso modo carreira com o PSG, molecada. Bora lá para o vídeo, sem enrolações, tá com aquela intro monstro aí. Rapaziada, no episódio de hoje a gente tem aqui um jogo pela Ligue 1 contra o Nimes, que vem ali amargando a 17ª ou 18ª colocação, não me recordo agora. Então eu vou simular esse jogo, não vou jogar, tá? Vamos simular esse daqui, vamos jogar o jogo de Copa aqui contra o Mets e vamos terminar. Não, cara, é isso mesmo, olha só, mano. Depois a gente tem mais um jogo de Ligue 1 e vamos terminar o vídeo aqui com o jogo de UEFA Champions League aqui contra o Bayern, beleza? Então já vai deixando aquele like monstro, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal se está chegando agora e se quiser trocar ideia comigo, minhas redes sociais estão aí na descrição, beleza? Bora lá adicionar a galera para treinar e vamos aí simular o nosso primeiro jogo. Bora então para aquele treininho top, olha aí, AACCB e... quase que o Kai Havert subiu, quase! Então como eu falei para vocês, vamos simular aqui essa primeira partida contra o 18º colocado ali. Vamos avançar aqui, vamos dar aquela simulada monstra, vamos ver aqui como é que vai se sair o PSG. O Griezmann já mandou dele, é o primeiro minuto de jogo, já fez um gol, cara. Vamos encerrar, vamos pular toda a parada aqui e vencemos aí por 2 a 0, cara. O Arnold tomou cartão, o Grimaldo também, mano. O Kane se machucou, olha só que maravilha, hein, Kane? O Kane se machucou e é isso aí, 2 a 0 para a gente, com dois cartões e um machucado. Olha aí, molecada, o Kane realmente se machucou, ele quebrou o dedo do pé, ele vai ficar fora por 6 semanas. Vamos esperar que consigamos passar do Bayern aí sem o Kane e que ele volte aí para as quartas de final, não é mesmo? Mais um treininho aqui, rapaziada, coloquei o molecada na base para treinar e se liga aí o Kai Havertz, vai, vai, vai! Boa, mano, o Kai Havertz subiu aí para 83, olha, ele subiu, subiu bem, cara, subiu bastante. Bora lá então para o primeiro jogo do vídeo de hoje que jogaremos, jogo de Copa. Vamos corrigir o problema aqui que o Kane está machucado, né, rapaziada? Então vamos tirá-lo, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, mano. Vamos colocar o areola lá? Não, obviamente, né? Então eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou colocar o Kai Havertz aqui na meia no lugar do Griezmann e, obviamente, o Griezmann lá na frente no lugar do Kane, beleza? Problema corrigido, vamos aí para jogar a partida. Eu vou jogar aqui com o uniforme número 2, eles vão de uniforme número 1. A formação é essa que acabamos de ver, lendário, 5 minutos, o tempo está chuvoso, bora lá para a partida. E você vai fazer esse jogo, fica exclusivo aqui na minha escola. Vamos acompanhar as oitavas de final da turma da cana. Quem vencer vai ser os dois melhores, tem tudo, mas são um pouco interessantes. Ninguém pode ficar em posicionamento dele. Eu espero ver muito, muito bom. É isso aí, rapaziada, os times em campo. Se liga aí, três gols das últimas três partidas. Vamos tentar segurar esse maluco aí, velho. Vamos tentar segurar o cara aí. Vamos cortar toda a apresentação aqui. Rola a bola para o primeiro tempo, 0x0. A bola é deles. Olha o Kai Havertz, vem trazendo a bola. Kai Havertz, olha o cruzamento, achou o Mbappé sozinho, bateu para o gol. No primeiro ataque. Ah, moleque. Isso daí é para começar bem o vídeo, hein, mano. Vamos a ajeitar aqui, isso é para começar muito bem. Jogadaça do Kai Havertz ali pelo meio. A jogada saiu com o Neymar, né? Foi Neymar e Kai Havertz ali. Bonita, olha aí, cara. Se liga, levou para a linha de fundo, cruzamento. O Mbappé pegou de primeira ali, ó. Belíssimo gol aqui do PSG, 1x0. Kai Havertz fazendo a jogada com o Griezmann. Já mandou para o Mbappé lá em cima. Bolão, Mbappé cortou, trouxe para o meio. Ajeitou o Griezmann no meio, bateu! Passou perto para caramba! Caraca, mano, quase que eles fizeram gol, velho. Se liga... Ai, cortei sem querer aqui. Olha o escanteio, então, mano. Vamos ficar esperto com o escanteio. Vai vir bola na área. No primeiro pau, Casemiro está lá. Casemiro. Casemiro foi uma contratação fera, né, mano? Que contratação top. Final do primeiro tempo. 1x0 aqui para o PSG, molecada. Golaço aí do Mbappé. Vamos fazer as alterações. Eu vou deixar ali, então, o Kai Havertz. Casemiro. Vai sair aqui o De Jong para a entrada aqui do Los Celso, beleza? Depois, deixa eu ver. Vou colocar o Kerri para jogar também aqui no lugar do Marquinhos, que está um pouco cansado. E depois, aí, talvez, entre o Rice aí para jogar ali no lugar do Casemiro um pouco, beleza? Bora lá. Para o segundo tempo, então, vai rolar a bola. A bola é nossa! Vamos para o PSG! Olha a bola do Grimaldo ali. Buscando o Neymar. Conseguiu entregar para a zaga ali, mano. A bola vai sobrar com a gente. Neymar tentou. Saiu da marcação o Neymar. Cortou. Trouxe para o meio. Achou aqui o Mbappé. Tentou a jogada individual. Não deu certo, mas acabou sobrando com o Los Celso. Voltou para o Mbappé. Olha o cruzamento. Vai, 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 vai. Ai, o cruzamento saiu meio fechado, mano. A bola voltou com o Arnold. Casemiro. Olhou, bateu em cima da zaga. A bola prensada. Vai sobrar ainda com o PSG. Grimaldo. Neymar. Olha o Neymar fez a jogada individual. Falta nele, Juiz. Ô, louco. Eu estou falando que esse Juiz não marca falta para mim, cara. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O autor do gol, pegou uma vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Pode vir. Bola para a área. Mula ia. Bola cruzada na área. E aquele favoritíssimo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor o seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não está rendendo o que pode. Vamos fazer a substituição aí, rapaziada. Vai sair o Casemiro. Vamos colocar o Rice para jogar aí, mano. Vamos lá, Rice. Rapaziada. Ah, não, 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 não. Tira, 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 tira. Pega essa bola, pelo amor de Deus. Só falta, né, 91 minutos, cara. Não pode, não. Bola com o Neymar. Isso. Bolão, bolão, bolão. Cai, Havertz. Ah, juizão, juizão. Termina o jogo aqui, molecada. A gente consegue a vitória. Magra, magra. 1x0. Mas vitória é vitória, né, mano? Vitória é vitória. Isso que é importante. Conseguimos sair aqui com o gol no comecinho do Mbappé. E ele foi o jogador da partida, com a nota 9,5. Se liga aí que os Mets finalizaram mais. Porém, saímos vitoriosos. Oitavas de final, por enquanto, tá assim. Monaco com 2x0 em cima do Nimes. O Gigante passando ali pelo Liri por 2x1. O Amiens, rapaziada, sendo desclassificado aí nos pênaltis por 4x3. E o PSG vencendo o Mets por 1x0. Não temos os resultados ainda dos jogos subsequentes. Assim que sair, serão informados. Olha aí, molecada. Mais uma notícia desagradável aqui pro PSG. Tivemos uma contusão no treino. E o Kimpeng deixou o campo com uma distensão na coxa. A avaliação inicial do departamento médico é que ele ficará fora por cerca de 4 semanas. 4 semanas, ou seja, é mais um desfalque importante. É mais um desfalque dos nossos titulares aí pro jogo da UEFA Champions League. O jogo decisivo aí contra o Bayern. Complicada a situação do PSG. Mas vamos lá, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar aqui então o jogo de Ligue 1. Vamos corrigir o problema aqui. Vamos tirar o Kimpeng aqui. Vamos colocar o Kerrer ali no lugar dele. Vamos tirá-lo aqui também. Vamos colocar aqui no lugar do Bernard, beleza? Bora lá pro jogo então, rapaziada. Se liga aí como é que vai ficar a situação. Eu vou jogar aqui com o uniforme de número 1. Eles vão jogar de número 2. A formação agora é essa, mano. Só que é o seguinte. O Kai Havertz tá meio cansado aí. Eu vou colocar... Deixa eu ver quem que eu vou colocar no lugar dele ali, mano. Vou colocar uma galera pra dar uma descansada aqui. Vamos colocar o Los Celso pra jogar ali. Vou colocar o David Nellis no lugar do Mbappé. Vou colocar também aqui o João Félix no lugar do Neymar. Rice vai entrar aqui no lugar do Casemiro, que também está começando a apresentar sinais de cansaço. Vamos poupar a galera aqui pro jogo. Próximo jogo aí que vocês estão ligados, cara. Próximo jogo vai ser embaçado. Próximo jogo vai ser o EFA Champions League, mano. Então vamos poupar a grande maioria dos nossos titulares aqui. Vamos colocar o Diaby. Não, o Diaby não vai entrar agora. Cara, na verdade, velho, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o Los Celso pra jogar aqui atrás junto com o Rice. E vou colocar aqui, ó, o Bernad. Bernad. Eu já joguei com ele. Vamos esperar que jogue bem no jogo de hoje. Beleza, rapaziada. O time vai ficar assim. Titular vai entrar aqui somente o Marquinhos. Vou colocar o Areola também pra jogar aqui. Vai ficar somente o Marquinhos e o Griezmann, cara. Deixa eu ver aqui, ó. O Kerr vai ficar de titular essa semana. E o restante, cara. O Neres, ele tá aqui como meia porque ele também joga na posição, tá? Ó, ponta direita, ponta esquerda e meia. Diaby e João Félix lá nas pontas. E o Griezmann lá na frente. Vamos torcer aí pra que dê certo. Apesar de a gente ter uns pontos aí. Poder gastar um pouquinho aí. Mas mesmo assim, time reserva. Lendário, cinco minutos. O tempo tá bom. Vamos torcer pra que consigamos os três pontos. ...de Antoine Griezmann. É o artilheiro da Liga. Uma referência pro time no ataque. Tá com moral demais. E agora? O Thiago Leifert falou certo ou falou errado? Antoine ou Antoine? Como será que se é a pronúncia correta do nome do nosso queridíssimo Griezmann aí, molecada? Vamos cortar essa parada aqui. Vai começar. Zero a zero. Rola a bola. A bola é deles. Olha o Griezmann fazendo a jogada aqui com o David Neres. Ganhou na corrida. Ixi, chegou o zagueiro aqui. Isso, ganhou. Ganhou no corpo. Na vontade. Boa, Neres. Olha aí como briga. Como briga. Boa. No Celso. Bate pro meu irmão. Bateu no cantinho. Passou perto demais. Eu pensei até que tinha sido gol, cara. Se liga a batida de três dedos do Lo Celso aí, ó. Mano do céu. Você tá maluco, meu irmão. A bola bateu. Não, eu não posso de traseiro ali. Olha a bola do Neres pro Diaby. Vamos, Diaby. Joga muito. Esse moleque joga muito. Cruzamento pro Griezmann. Pri! Nossa senhora! Eu não acredito que ia sair o gol do Griezmann, rapaziada. O time tá jogando bem pra caramba, mano. O time tá jogando bem. João Félix. Fez a jogada individual. Atrasou. Bernal. Cruzamento na área. Tinha o Diaby por ali. Tira a zaga. João Félix recuperou. Atrasou novamente. Bernal. Mais uma tentativa de cruzamento. Griezmann! Tá lá pra abrir o placar aos 14 minutos. Maravilha, molecada. Maravilha. O time reserva. Tá jogando bem pra caramba essa molecada. Entrou aí. Entrou bem, cara. Entraram bem pra caramba. Você liga aí, ó. Golaço do Griezmann. Subiu lá no 15º andar e cabeceou pro fundo da rede. Abrindo o placar. 1x0 PSG. Caraca, mano. Do céu. Que ódio, cara. Que raiva que eu tenho que tomar esses gols de kickoff, velho. Tomar uma água aqui. Caramba, olha que legal. O patrocínio ali é do Mac. Deu até uma montada ali com uma fritas aqui agora, hein, mano. Olha aí. A jogada dos caras, ó. Toque rápido. 1x2. Olha aí, cara. Que moscada, velho. Esse gol de cofre embaçado. 1x1, molecada. 1x1. Mas lembrando que o nosso time tá jogando bem, velho. Tá jogando bem. Vamos lá. Vamos lá. E, molecada, se liga na jogada. Saindo o gol dos caras. Mano, é virada. Que bolaço. Mano. Olha que bolão. Liga subiu ali. Olha que lançamento maravilhoso. Bateu de primeira. Bateu bem também, hein. Bateu com força de primeira. Olha, olha. Pelo amor de Deus, né. Bateu fraco, mano. Eu acho que essa bola era defensável. Mas 10 minutos depois do gol de empate, tomamos a virada, molecada. O Félix recuperou. Trouxe. Diaby subiu. Bola pra ele na profundidade. Diaby é rápido. Saiu da marcação. Diaby fez o corte. Trouxe pro meio. Bateu. Foi prensado, mano. Na hora do chute, velho. Que oportunidade que a gente teve de empatar o jogo aqui com o Diaby. A bola voltou. A bola ainda é do PSG, molecada. Se liga. O Griezmann. Bolão. João Félix. Tá lá, moleque. Boa. O gol do empate do menino. Promessa, portuguesa. Faz o seu primeiro gol aqui com a camisa do PSG. Numa jogada maravilhosa. Olha o passe do Griezmann, cara. E que domínio e finalização, finalização do menino. Olha, cara. Que domínio e finalizou bonito o garoto João Félix. Fazendo o seu primeiro gol com a camisa do PSG, molecada. 2x2. Tá tudo igual. Que interessantíssima. 15 minutos jogados. Faltam 30. Subiu o cabeceiro. Gol. 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 É. Ai, FIFA. Ai, FIFA. Mano, se liga o gol dos caras, velho. Não tem nem o que falar. Ai, eu cortei. Ah, pelo amor de Deus, né? Só por Deus, mano. Bora lá. Olha o Griezmann com a bola, rapaziada. Tem o João Félix dando posição. A bola é pra ele. Vai, João Félix. Cortou o zagueiro. Trouxe pro meio. Vai bater, João Félix. Nossa, que defesaça do goleiro. O jogo parece até que deu uma travada ali, mano. Putz, mas o goleiro defendeu o que seria o gol de empate. Vamos lá. Vamos cruzar. Ui, não conseguiu o cruzamento. Fui desarmado bem na hora, mano. Uma cuidada agora com o contra-ataque do time adversário. Caí, vem pra cima, molecada. Vamos, vamos, vamos. Pega, pega, pega. Ixi, mano, no céu. Agora enrolou. Agora enrolou a situação aqui do PSG. O contra-ataque, Berna. Ah, que coisa linda. Que coisa linda. João Félix tentou o passe. Nossa senhora. Deu certo ainda. Deu errado e deu certo, molecada. Lo Celso. Aqui com o Neres. Griezmann. Vamos. Ah, o David Neres ficou roscado ali na marcação, mano. Como ele ficou puto com isso, velho? Pode ser aqui o último ataque, rapaziada. Não deu nem tempo de dar o último ataque, cara. A gente perde o jogo por 3x2 de virada. E o terceiro gol foi bugadaço, né, mano? Vou mostrar de novo pra vocês aqui que eu troquei, eu cortei sem querer, mano. Se liga esse gol, mano. Olha isso. Olha que jogada bosta, mano. O cara cabeceou lá na entrada da área e o Aureola, pelo amor de Deus, né, Aureola? Pelo amor de Deus, mano. Olha isso, cara. Olha o gol que ele aceitou, velho. O cara subiu de costa pro gol, cabeceou e pegou o Aureola. Bom, fazer o que? Acontece. Beleza, mano. Beleza. Time em reserva jogou bem. Jogou bem, mas fazer o que? Não foi o suficiente para sairmos daqui com uma vitória. 3x2, 11 finalizações do PSG contra 4. Griezmann foi o jogador da partida aí com a nota 9,2. E a gente deixa os três pontos escaparem por entre os dedos. Então bora lá, rapaziada. Olha aí. Olha aí, rapaziada. O Griezmann garantiu o prêmio ali de melhor jogador do mês de fevereiro. Se não me engano, já é o segundo mês consecutivo que ele leva o prêmio aí. Agora é o momento do sonho, cara. O sonho vai continuar? Bora lá, então, descobrir aqui jogo de Champions. Jogo contra o Bayern, rapaziada. Vou jogar aqui com o uniforme sugerido aqui, ó. Número 2 da Jordan. Eles vão com o uniforme número 1. O Griezmann, obviamente, jogou a outra partida. Está um pouco cansado, mas não temos como tirá-lo, rapaziada. Então, Griezmann, titular. Kerr, Marquinhos também um pouco cansado aí. Mas, mano, a gente não tem muito o que fazer. Bora lá. Quem vai jogar são esses. Griezmann, Havertz, Neymar, Bappé. Deion, Casemiro, Grimaldo. Marquinhos. Kerr, Alexandre. Alexandre, não. Alexander Trent. Arnold. Buffon no gol. Lendário. Cinco minutos. Fechado. Vamos vencer, PSG. Vamos vencer. Vou cortar tudo rapidão aqui, rapaziada, por causa da musiquinha que vocês estão ligados. E se liga aí. Zero a zero. Rola a bola. Luizito Soares, que está aqui no Bayern. Dá o pontapé inicial. Vamos, PSG. Olha aí, molecada. O Bayern vem chegando aqui com o Thomas Müller. Tira Marquinhos. Marquinhos, monstro. Neymar já sai. Puxando o time aqui para o contra-ataque. Bola no Griezmann. Ai, cara. Tentei a devolução aqui. Não deu certo, mano. Mas a gente tem um lateral aqui para cobrar. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem alguém. Vem alguém. Sai de trás do jogador, mano. Olha isso. Vai, vai. Isso. Boa, Casemiro. Nossa. Meu Deus do céu. Que paulada que deram nele. Grimaldo. Casemiro. Jogar a gada com o Neymar. Jô Neymar. Vamos, Neymar, na velocidade. Isso, Neymar. Vamos, 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 Neymar. Trouxe a bola para a linha de fundo. E atentou um cruzamento aqui, cara. A bola bateu na zaga e sai. É escanteio para o PSG. No primeiro pau, o outro lá. Griezmann. Tira de lá a zaga. Marquinhos. Vem a bola. Vai, Marquinhos. Olha o Marquinhos. Levou. Linha de fundo. Griezmann estava lá. Tira de novo a zaga. A bola vai voltar com o PSG. Bola no Mbappé. Dominou. Bateu. Olha o Griezmann. Andou a bola para o Havertz. Pegou muito mal o Havertz, cara. Olha o Imbapé. Fez a jogada bonita. A jogada do Imbapé com o Arnold. Vamos lá. Cruzamento. Griezmann. Monstro. Aumentamos aqui a diferença no agregado para 4x2, rapaziada. Que jogadaça. Que cabeçada do Griezmann. Subiu bonito sozinho. Cabeceou consciente. 4x2. 1x0 aqui. 4x2 no agregado, rapaziada. Olha o De Jong subindo. E o Casemiro viu. E o Casemiro viu. De Jong cortou. Trouxe para o meio para bater. Foi prensado. A bola voltou nele. Bateu de novo. Fora. Caraca, De Jong. Nossa, como é monstro. Cara, como o De Jong é monstro. Briga por todas. Briga por todas. Olha, passa muito perto. PSG na frente. E, rapaziada. Olha o comecinho aqui. Boa, boa, boa. Boa, zaga. Boa, zaga. De Jong. Olha a bola. Vamos, Neres. Boa, Neres. Bola para o Havertz. O Mbappé passou. Bola para ele. Vamos, Mbappé. Faz o seu mito. É pênalti. É pênalti. É penalidade máxima aqui para o PSG, rapaziada. Pênalti em cima do Mbappé. Molecada, era o último homem. Chance de gol. Ramos toma aí o cartão vermelho e é expulso. Pênalti claríssimo. Claríssimo, cara. Sem sombra de dúvidas. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Foi pênalti ou não foi? Neymar Júnior para a cobrança. Pode aumentar aqui a diferença. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Partiu. Bateu, Neymar. Defende, Neymar. Nossa, mano. Não acredito que a gente perdeu esse pênalti, velho. A gente poderia... Nossa, poderíamos ter alcançado uma diferença bem grande no agregado. Vamos lá. Neymar perdeu o gol, cara. Perdeu o pênalti, o Neymar. Olha a bola. Quase chega ali com o Leris. Ia sair bem na cara do gol ali. PSG tenta sair rápido. Olha aí a bola. Cai Havertz. Vamos, Havertz. Vamos, Havertz. Cortou. Trouxe para o Ibapé. Dominou. Bateu o Ibapé. Neymar. Mais uma defesaça. Mano, o Neymar está salvando o Bayern, velho. Está salvando o Bayern. Se liga aí o domínio. O Ibapé dominou tirando da marcação ali. Bateu bonito com o pé direito, cara. O Neymar salvou novamente, mano. Novamente. Vamos fazer aquela jogada curta dessa vez. David Neres. Olha a bola. Mano, quase. Mano, ele vai fazendo gol. Sei lá por quê, velho. Eu vou tentar a jogada curta novamente, rapaziada. Vamos lá. David Neres. Voltou. Zagueiro bateu. Horrível. Marquinhos. Briga bonito, mas não dá mais tempo. Termina o jogo. A gente consegue a vitória, rapaziada. Conseguimos um belíssimo resultado. Vencemos os dois jogos aqui contra o Bayern, velho. Mano do céu. O Bayern dá adeus aqui ao EFA Champions League. PSG passa. PSG passa e o sonho continua, rapaziada. O time vem jogando muita bola, muita bola. Belíssimo placar, gol aí do Anto no Agrisma, molecada. Se liga, 18 finalizações contra 3, velho. Jogamos muita bola, mas muita bola aqui em cima do Bayern. Sem chance, 4x2 no agregado. PSG, o sonho continua. E com essa vitória maravilhosa, eu me despeço de vocês. É o final do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal, para de perder tempo. Se você está chegando agora, está curtindo o conteúdo, já se inscreve. E passe o canal para os seus amigos também se inscreverem. Se você quiser assistir vídeos diferentes, cliquem aqui. Tem dois vídeos aqui para vocês. É só clicar e curtam aí, beleza? Grande abraço. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.